Demita um cliente hoje. Tudo bem? Eu sou Matheus Terra, criador da Advocacia Simples e esse é o nosso tema de hoje. Pessoal, hoje eu não vou falar sobre prospecção de clientes, sobre aquisição de clientes, sobre como você cobrar melhor, como você realmente melhorar seus horários, nada disso. Hoje eu vou falar sobre demitir o seu cliente. A gente tem muito medo de ser demitido, a gente tem muito medo que o cliente não feche e a gente muitas vezes fecha contratos que não são bons pra gente, a gente fecha com clientes que não são adaptados à nossa filosofia de trabalho, à nossa filosofia de vida e esses clientes acabam deixando seu escritório pra baixo, te atarefando demais, te ligando o dia inteiro com demandas que não são realmente essenciais, que não precisam da sua atenção, simplesmente porque ele não se conecta com você, não vê segurança na sua atuação. E esse cliente pode fazer você ter muito prejuízo. A gente sabe que no início da carreira a gente fecha alguns contratos que não são bons contratos, a gente fecha por fechar, a gente fecha porque a gente quer ter aquele prazer de ter um contrato assinado, a gente não adapta muito bem a imagem do cliente que a gente quer, a comunicação que a gente tá fechando, e por isso esse contrato fica lá e às vezes fica um contrato de 5, 6, 10, 20 anos até, porque a gente sabe que o nosso judiciário infelizmente é lento, você fica com aquele cliente que só te demanda, que não te dá o retorno financeiro que você merece e que estaria mais feliz com o outro advogado. Então é importante você entender uma coisa, você pode sim demitir o seu cliente, você pode sim abrir mão dos poderes que ele te deu, você pode sim rescindir um contrato, não é errado que o advogado faça isso, muito pelo contrário. Se a partir de um momento você vê que aquele contrato não é mais benéfico pra você, se a partir de um momento você vê que você não atende tão bem aquele cliente quanto outro colega poderia atender, se você vê que a filosofia daquele cliente não está alinhada com a sua, ou seja, se às vezes ele tem alguns atos que você não se sente confortável defendendo, ou não se sente confortável estando próximo daquilo, você deve sim demitir esse cliente. E por que você vai demitir esse cliente? Você vai demitir esse cliente pra você ter mais paz de espírito, que vai te permitir trabalhar e conseguir clientes melhores ainda. Você vai fazer um trabalho que você vai ficar tecnicamente mais satisfeito, ou seja, tem alguns clientes que você não pode fazer o melhor trabalho porque o cliente não colabora com você. Ele não faz as medidas preventivas que você manda ele fazer, ele não te traz os documentos que você precisa, ele não te dá as informações necessárias, ele mente pra você. Quantas vezes você já viu cliente mentindo pra advogado, cliente que é revelado em audiência aquela mentira na frente do juiz, você fica com aquela cara pro juiz. Então, quando aconteceu algum fato desse, quando você sentir que você não está muito bem alinhado com o cliente, não tenha medo de rescindir o contrato e demitir esse cliente. A demissão do cliente é sim um ato radical, é sim o último ato que você pode tomar, mas às vezes é essencial pra você conseguir trabalhar ainda melhor. Às vezes tem pessoas que sugam a sua energia, tem clientes que sugam todo o seu potencial de trabalho e não deixam você trabalhar em 3, 4, 5 clientes que seriam melhores, porque só esse cliente, que às vezes paga pouco, que às vezes te exige muito, não colabora com o seu trabalho, ele suga aquela energia toda e não deixa que você libere essa energia de trabalho pra conseguir clientes melhores e clientes que colaborem melhor, clientes que estejam alinhados com a sua filosofia. Então confere a sua lista de clientes, passa direitinho na cabeça seu relacionamento com todos os clientes e vê ainda hoje, não deixa pra amanhã, acaba esse vídeo e vai pensar nisso agora, vê ainda hoje se você pode ou não demitir algum cliente, se você precisa ou não demitir algum cliente. E eu tenho certeza que quando você fizer uma análise detalhada da sua base de clientes, você vai ver clientes que realmente estão te dando prejuízo e que poderiam ser demitidos e você estancar esse prejuízo aí. Então espero que você faça essa reflexão hoje e espero que você tenha gostado dessa dica. E a gente se vê na próxima dica. Até lá!